Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Arinda Agostinho e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha máscara favorita da Melu. Então, bora lá? Então, se você já acompanha os vídeos do meu canal, você já deve ter visto que eu fiz resenha sobre todas as máscaras que são lançamentos da Melu. Eu tinha a verdinha também, mas eu já dei. Então, eu tô com essas quatro máscaras aqui, duas da linha Peel Off e duas da linha que é não Peel Off, né? Ela não tem um nome específico, mas é de uma linha que não contém Peel Off. Primeiro, essas duas máscaras são as que eu tenho aqui em mãos. A rosinha é a Self e a laranjada é a Challenge. Essa daqui é uma máscara mais pra alongamento e essa aqui é uma máscara que dá volume e definição. Então, eu amei essas máscaras. Vou deixar a resenha de todas aí embaixo, tá? Na descrição pra vocês. E, pra mim, a grande diferença entre essas duas linhas, tá? É só essa questão mesmo de que essa daqui é Peel Off, então ela é muito mais resistente, ela é muito mais difícil de sair. Ela não mancha, não transfere. Já essa linha aqui, ela é sem Peel Off, então ela é um pouco menos resistente à água, mas na hora de tirar, ela tira super facinho do olho, tá? Não deixa aquelas manchas embaixo, não fica manchada, mas ela entrega um acabamento muito mais bonito do que essa aqui, que fica um pouquinho mais engruminhadinha. Então, dessas duas linhas aqui da Melu, vou mostrar pra vocês as minhas duas máscaras favoritas, tá? Uma de cada linha. A minha favorita dessa linha aqui, não Peel Off, e a minha favorita da linha Peel Off. A minha favorita da linha Peel Off é a máscara Challenge, porque ela entrega muito volume e entrega também muito alongamento. Vou aplicar aqui no olho pra vocês verem. E a minha favorita da linha não Peel Off é a linha Powerful, tá? É a máscara Powerful, porque ela deixa o cílio muito, muito longo, deixa muito bonito, muito definido. E eu vou aplicar elas aqui nos olhos pra vocês verem junto comigo porque que essa aqui são as minhas duas favoritas das coleções da Melu. Então, vamos começar com a Challenge, que é da linha Peel Off. Ela tem esse aplicador aqui, ó, em formato cônico, tá? Ela entrega muito, muito, muito produto no aplicador. Então, vou passar aqui no meu olho junto com vocês pra vocês verem o efeito dessa máscara e por que que ela é minha favorita. E esse é o resultado de apenas uma camadinha da máscara Peel Off, ó. Como vocês podem ver, ela deixa o cílio assim, mais assim, juntinho, mais engruminadinho, mas ela dá um efeito de alongamento muito legal. Um efeito de volume também. Muito bacana. E agora eu vou aplicar a máscara da minha linha favorita também, né? Então, esse é o resultado de uma camada da Peel Off. Então, bora pra uma camada da minha favorita, da linha Não Peel Off. Ela tem um aplicador bem pequenininho, um aplicador, tipo, idêntico àquele da linha Trópicos e idêntico também a essa máscara aqui, rosinha também. Ela tem o mesmo aplicador dessa daqui. A diferença é que essa aqui é Não Peel Off, é uma fórmula Não Peel Off. Então, vou aplicar aqui pra vocês verem. Eu amo essa máscara porque ela deixa o cílio muito longo. Resultado de uma camada da máscara Powerful. Ela deixa o cílio muito longo, muito, muito longo. E aqui vocês já conseguem ver a diferença de acabamento das máscaras. Essa aqui, que é a Peel Off, por exemplo, ela deixa o cílio muito mais juntinho. Você consegue ver, ó, a quantidade de cíliozinhos que fica aqui. Já a Powerful, ela deixa o cílio assim, ó, mais quantidade de cílio. Então, ela dá uma questão mais de volume também. E deixa o cílio super alongado, ó. Inclusive, fica um pouquinho mais alongado do que essa. Agora, bora pra segunda camada de ambas as máscaras. Agora, vocês estão vendo o resultado de duas camadas de ambas as máscaras, olha. Elas dão o nome de verdade. Olha essa aqui como deixa super longo. O cílio fica muito, muito longo. Essa aqui também, a Peel Off, também deixa o cílio muito longo, bem encorpado, assim, bem definido. Olha, ambas são maravilhosas. Mas o que muda entre elas é mesmo o acabamento. Então, na hora de você escolher, né, qual que eu vou comprar pra mim, qual que eu quero usar. Então, a diferença de acabamento das duas é que a Peel Off, ela é bem mais durável, ela é bem mais resistente. Inclusive, na hora de remover ela, ela também é bem resistente pra remover. Então, eu gosto de usar essa daqui mais, assim, em ocasiões que eu vou sair, que eu vou passar muito tempo fora, que eu vou passar muito tempo usando a mesma maquiagem. Então, eu uso mais essa daqui porque ela é bem mais resistente. E essa daqui, a Powerful, eu uso mais no meu dia a dia. Eu uso pra trabalhar, porque eu sei que eu vou ficar sentadinha no escritório, no ar-condicionado, não vou suar, enfim. Porque, como eu disse pra vocês, ela é menos resistente à suor, à água. Mas nunca aconteceu comigo, eu usando ela, de ela transferir, tipo assim, eu ficar com o olho suado e ela começar a marcar ou transferir no meu olho. Fora que as duas são muito boas de aplicar, o aplicador é ótimo, assim, é bem difícil de você se borrar. Eu me borrei aqui um pouquinho porque, como eu disse, o pincel dessa daqui vem muito carregado de produto. Essa aqui vem um pouquinho mais enxutinho, assim, na questão da quantidade de produto. Mas essa daqui são as minhas duas favoritas e vocês conseguem ver, né, o porquê que elas são favoritas. Porque elas entregam muito resultado. Mas, entre as duas, a gente sempre tem, tipo assim, a top 1, né? A minha top 1 é a Powerful, porque, como vocês podem ver, o resultado dela é nitidamente, assim, um cílio mais comprido, mais alongado, mais encorpado também. É isso porque eu nem passei aqui nos cílios inferiores, mas elas também são perfeitas pra passar nos cílios inferiores por causa do aplicador, que é bem pequenininho. O resultado das duas, olha, ambas entregam muito, mas a minha top 1 mesmo, das duas favoritas, é a Powerful. Porque ela, como vocês podem ver, né, ela entrega mais alongamento e mais definição. Então é isso, gente. Essas foram as minhas máscaras favoritas da Melu. Não que eu não goste das outras, tá? Também gosto muito das outras. Mas toda vez que eu vou pegar alguma máscara dessas pra usar, ou eu pego a laranja ou eu pego a branquinha, porque elas são, assim, as minhas favoritas da vida. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário. Me conta aí se você tem alguma máscara dessas, se você vai comprar depois que viu meu vídeo. Então, também vou deixar aí na descrição, tá, os vídeos das resenhas que eu fiz. Tanto das máscaras peel-off, tá, que eu fiz resenha de todas, inclusive da verdinha, que como eu disse pra vocês, não tenho mais porque eu já dei. Porque eu tava muito cheia de máscara aqui. E também tenho resenha dessas duas bonitinhas aqui, que foram, assim, das duas linhas as que eu mais gostei. Porque, como eu disse pra vocês, a peel-off deixa o cílio um tiquinho mais engruminhadinho, mas isso é uma questão pessoal minha, de gosto, tá? Tipo, tem gente que gosta desse efeito mais engruminhadinho. Eu prefiro um efeito, assim, que fique o cílio mais separado, que fica mais, assim, quantidade de pelinhos. Então, minha preferência foi pelas máscaras que não são peel-off. Mas não tô dizendo que as peel-off são ruins, porque elas não são. São muito boas, super duráveis, muito resistentes à água, apesar de não serem à prova d'água, tá? Mas elas são máscaras ótimas. Então, deixa seu like aí pra mim, se inscreve no meu canal se você gostou do meu conteúdo. Tem um monte de vídeo aí sobre Melu, sobre Ruby Rose, sobre um monte de maquiagem aí. Tem o tutorial também. Então, se você gostar dos meus vídeos, fica aqui no canal, tá? Curte meu conteúdo e... Super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!